A música é bem assim Ceixa, você vai ficar sabendo Que eu estou te escrevendo Mas eu não vou te esquecer A minha vida de noite É só pensar em você Eu cantei pra ela quase chorar Ela apaixonou demais Já levei porque Tentei dar amor Eu fui desprezado Coração quebrou Me apeguei na putaria Agora não quero sair É o Sinoka, meu bem 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 Tchau, tchau, tchau